Música Foi relançada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e das Empresas Públicas. O objetivo é apoiar, incentivar, debater e acompanhar as discussões que envolvam o setor. O evento reuniu deputados e representantes de entidades sindicais de todo o Estado. É uma das nossas prioridades que é revogar os 14% voltando a cobrança a partir do teto do INSS. Esta é uma das pautas, mas ela não é única, porque nós sabemos que para garantir serviço público de qualidade nós temos que ter uma série de enfrentamentos. Um outro deles é garantir a negociação coletiva para o setor público. O coordenador da Frente Parlamentar, o deputado Fabiano Dalluz, reforçou a importância do serviço público para a população e para o desenvolvimento de Santa Catarina. Reunir todas as entidades que fazem parte do serviço público de Santa Catarina, das empresas que são tão importantes no atendimento à população, mostrar o quanto esse trabalho tem resultado lá fora, o quanto chega a todos os catarinenses e o quanto é importante nós manter o serviço público fortalecido, valorizado, respeitado e dizendo não às privatizações e à manutenção do serviço público para que ele chegue a todos os catarinenses.